esse funk pop aqui é do mais e mais né Spider-Man mais e mais né na edição Gameraverse e você que vê né que a edição 770 da game de aniversário do ano passado aqui né aqui né aqui né aqui né aqui né também e a esse lado aqui a Wave né aqui vai ver que tem a Classic Switch né, o Dádio Clássico, a Starkey Switch, o Degaket Switch, Trek Switch, 2020 Switch, a WIT Switch, Avançado Trek Switch e Programming Water Switch eu achei que era 2099, eu queria achar essa versão aqui, Gamerverse né, aqui as informações né, o Gamerverse é, Pitin e Valor é, é, vamos mostrar o que ficou aí, guardei a a imagem tá, o papel que vendedor Então vamos fazer aqui viu A figura Ela Ela tem uma base né Então a gente tem uma base tá A gente ta uma pose né A gente ta soltando A gente consegue ver né Que Ele Olha a teia dele Olha a teia Olha a teia Olha a teia aqui né Olha a teia aqui né Então a gente tem uma coisa que vê a teia né Saindo aqui da mão dele né Olha a head O horn dele É É bobo head né É mola né É É É É É É muito bonito o estágio Na base É É É É Eu esqueci de comentar no vídeo dele tá Acho que o vídeo dele vai ver mesmo É Mas o papel que vem aqui Eu guardei Eu guardei Eu guardei E tá na minha coleção dos ringa 2 Dos fios É É É isso Tchau Tchau Tchau